Bom dia, senhores, bom dia, deputados, deputada. Neste momento, eu vou fazer a chamada aqui para a verificação de quórum. Deputado Valnei Weber, presente. Deputado Sargento Lima, presente. Deputado Fabiano da Luz, deputado Jair Mioto, presente. Sim, senhor presidente, presente. Deputado Júlio Garcia. Presente, deputado Márcio Machado. Deputado Moacir Sopelsa. Presente. Presente, deputado Nazareno Martins. Presente. Presente, deputada Paulinha. Muito bem. Havendo quórum, temos quórum. Então, nesse momento, eu, sobre a proteção de Deus, eu declaro aberto a 16ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, todos bem-vindos, que tenhamos um bom trabalho no dia de hoje. E, começando pela pauta, eu coloco aqui em discussão e votação a ata da reunião anterior, aonde... Inclusive, temos as atas, são as atas da 15ª reunião ordinária e da 7ª reunião conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. Elas já foram distribuídas aos seus gabinetes, então, nesse momento, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste, é aprovado. Informamos o recebimento dos seguintes ofícios. Ofício de número 063, barra 2021, da Câmara de Vereadores de Passos Maia, datado de 26 de outubro de 2021, que encaminha a cópia da moção de apelo de número 006, 2021, que, abre aspas, apela às autoridades competentes para que realizem com prioridade e agilidade a conclusão da nova rede de transmissão de energia no município de Passos Maia, fecha aspas. Ofício circular também de número 009, barra 2021, do presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão 001, barra 2017, senhor Márcio Mesquita Júdice, que encaminha o relatório de avaliação de execução do Contrato de Gestão 004, barra 2018, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por o intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, e a Organização Social IMAS, qualificada como Organização Social para Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços de Saúde no Hospital Regional, deputado Afonso Guizzo, referente ao quarto trimestre e anual de 2019, e primeiro e segundo trimestre de 2020. Na ordem do dia, nós temos para discutir o PL 0295.8 2021, que está com a relatoria, o deputado Jair Mioto. Então, eu abro a palavra, deputado, para a vossa excelência. Sr. Presidente, eu estou saindo aqui da Comissão de Saúde para já relatar, então, este projeto. Muito bom dia, deputado Volney, todos os deputados, deputadas. O mesmo horário da Comissão de Saúde, mas já pedi licença aqui ao deputado Sareta, acabei de sair. Trata-se, Sr. Presidente, da relatoria, o projeto, são dois, o projeto 295.8 2021, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de São Carlos, de autoria governador do Estado. O projeto relatório busca a autorização desse parlamento para que o Poder Executivo possa acender o município de São Carlos pelo prazo de quatro anos, uso gratuito do imóvel com área de 490 metros quadrados, com benfeitorias não averbadas, matriculados sobre o número 1077 do Ofício de Registro de Imóvel da Comarca de São Carlos, e cadastrados sobre o número 4472, no sistema de gestão patrimonial da Secretaria de Estado da Administração. A cessão de uso em questão tem por finalidade a instalação de uma unidade escolar de educação infantil no município de São Carlos. A matéria foi lida no expediente, na sessão plenária de 10 de agosto de 21, posteriormente encaminhada à Comissão da Constituição de Justiça, foi aprovada por unanimidade, reunião virtual, no dia 24 de agosto. A sequência foi aprovada também na Comissão de Finanças e Tributação, na reunião presencial, no dia 6 de outubro. Por fim, o projeto foi distribuído a essa Comissão de Trabalho, Administração e Serviões Cúbicos, na qual foi designada a relatoria da forma regimental. Voto. Nessa fase processual, compete a essa comissão o exame do interesse público da matéria, com enfoque nos expositivos contidos nos artigos 80, 11 e 144, 3, âmbito do regimento interno dos poderes, especificamente quanto aos aspectos relativos à matéria da apreciação de serviço público. Da análise da matéria, constato que a proposta em apreciação é legítima e atende ao interesse público na medida em que a cessão de imóvel em questão tem por finalidade regularizar uma situação prática já consolidada, por meio de reformas e adequações, de uma unidade escolar de educação infantil no município de São Carlos, visando restabelecer o atendimento interrompido, ante o exposto, vez que é atendido o interesse público, voto no âmbito dessa comissão pela aprovação do projeto. Muito bem, em discussão. É o parecer. Muito obrigado, deputado. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em segundo momento, temos o PL também, também a relatoria, deputado Jair Mioto, o PL é o 0300.0 2021, é a autoria do governo do Estado, onde na CCJ foi aprovado o parecer favorável o deputado Fabiano da Luz, na Comissão de Finanças e Tributação foi aprovado o parecer favorável o deputado Sargento Lima. Então, é uma sessão de uso também, ou uma doação de imóvel ao município de São Lourenço do Oeste. Com a palavra, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, então, o projeto de lei já citado por vossa excelência, qual o governador do Estado pretende obter autorização legislativa para doação de três imóveis no município de São Lourenço, com áreas de 3 mil metros quadrados, com benfeitoria averbada, 2.408,47 metros quadrados, com benfeitoria averbada, e 8 mil metros com benfeitoria não averbada. Todos registrados no ofício do Registro Imóvel da Comarca de São Lourenço do Oeste, respectivamente, sobre as matrículas. 13.530, número 11.129, e a certidão de transcrição, número 5.346, folhas 96, do livro 3, traço D, bem como cadastrados no Sistema de Gestão Patrimonial do Estado, com as numerações 4291, 4291 e 3694, incisos 1, 2 e 3 do artigo 1º. De acordo com o artigo 2º, da proposição à doação do trato do projeto de lei, tem por finalidade o atendimento à educação infantil e ao ensino fundamental da rede pública municipal de ensino. A matéria foi lida no expediente, no dia 10 de agosto, e, posteriormente, a Comissão de Justiça foi admitida a sua continuidade por unanimidade, na reunião do dia 24 de agosto, virtual, depois a Comissão de Finanças e Tributação, reunião virtual, dia 15 de setembro de 2021, admitiu o prosseguimento de sua tramitação processual, no mérito, devido a estar caracterizado o interesse público, foi aprovado. Por fim, o projeto apontou, então, a essa comissão, onde fui designado relator. Voto. Dessa fase, compete, então, a comissão analisar a questão, aspectos relativos à temática do patrimônio público, ao interesse público, e análise da matéria, constato que a proposta de apresentação é legítima, atende o interesse público, na medida em que a doação de imóveis tem como finalidade atender a educação infantil, a ensino fundamental da rede pública municipal de ensino, em São Lourenço, os termos do artigo 2º da propositura. Antigo exposto, eu vejo que atende ao interesse público, e o nosso voto é pela aprovação do projeto. E, ressaltando aqui, São Lourenço, sul-oeste, minha terra natal, local de nascimento. Sou Lourenciano. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, obrigado, deputado Jair Mioto, até por vocês citarem que é a sua terra natal, de forma, sim, bastante responsável, e encaminhamos a relatoria para o senhor, por esse motivo. Mas, enfim, em discussão. Obrigado. Em discussão. Não querendo discutir em votação. Os que concordam, mesmo como estão, caso os contratos se manifestem, aprovado por unanimidade. Temos agora o PLC 0009.5, barra 2021, foi distribuída a relatoria para o deputado Júlio Garcia, é o autor desse projeto ao Tribunal de Justiça do Estado, esse projeto na CCJ foi aprovado para ser favorável do deputado Milton Obos, na Comissão de Finanças e Tributação foi aprovado para ser favorável com a emenda substitutiva global do deputado Marcos Vieira. Com a palavra, nobre deputado Júlio Garcia. Senhor presidente, bom dia, bom dia a todos. Trata-se, como já dito por vossa excelência, do PLC 9 2021, transforma cargos de oficial da Infância e Juventude e comissário da Infância e Juventude do quadro pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina e altera atribuições e adota outras providências. Também, como dito por vossa excelência, a matéria foi aprovada na forma do substitutivo global e, assim sendo, a meu ver, faz-se necessário, para o fim de conferir clareza à norma e evitar a interpretação dúbia, especificar que todas as demais ordens judiciais e diligências próprias do ofício são aquelas previstas na Lei Complementar 500, de 2010, que trata da categoria funcional de oficial de justiça e avaliador. Por isso, promovo a alteração acima explicitada por meio de subemenda modificativa ao artigo 2º da proposta, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei Complementar 501, de 31 de maio de 2010, e que criou a categoria funcional de oficial da Infância e Juventude. Ademais, verifico que as medidas veiculadas na proposta, em relevo, permitirão agilizar os serviços jurisdicionais, inclusive aqueles relacionados às crianças e aos adolescentes. Dessa forma, no meu entendimento, a norma intentada é meritória, visto que atende ao interesse público. Pelo exposto, com base no regimento interno, voto no mérito pela aprovação do PLC 9.5-2021, com a subemenda modificativa em anexo. A subemenda acrescenta apenas o seguinte, cumprir, no inciso 9, cumprir o mandato de citação, intimação, condução, busca e apreensão, e todas as demais ordens judiciais e diligências, aí vem o acréscimo, próprias do ofício previsto na Lei Complementar 500, de 25 de março de 2010. É como voto, senhor presidente. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam, primeiro, como estão, caso contrário, se manifestem, aprovado por unanimidade. Presidente. Sim. Deputado Fabiano, dá a luz com a palavra. Eu só quero dizer que eu tenho um extra pauta, que estava pautado na sessão passada, mas como eu não estava, se puder incluir, é só uma doação de imóvel, presidente. Pois então, já estávamos preparados, a sua assessoria já tinha nos informado aqui da sua vontade, e como o senhor é uma pessoa muito iluminada, sendo Fabiano da Luz, nós já iríamos fazer esse pedido de autorização. Então, nesse momento, consulto os companheiros deputados, se concordam em colocar extra pauta, o PL 0246.02021, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a sessão de uso de imóvel no município de Caçador. Consulto. Os que concordam, mesmo como estão, caso contrário, se manifestem, aprovado, então, o pedido de extra pauta. Da mesma forma, então, passo a palavra ao senhor, deputado Fabiano da Luz, para a relatoria. Eu achei que o senhor já tinha relatado e dado por aprovado, mas então, muito obrigado, presidente, pela concessão da palavra. O projeto de lei é o 246.02021. Ele autoriza o Governo do Estado a fazer a sessão de uso gratuito, em foco à finalidade de disponibilizar um espaço para o uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, visando a continuidade do desempenho de suas atividades junto à população caçadorentes. Por esse motivo, o nosso voto, senhor presidente Vonley Weber, é pela aprovação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem, aprovado por unanimidade. Muito bem, muito obrigado, deputado. Obrigado a todos os deputados pela relatoria dos projetos e também pelo trabalho exercido no dia de hoje. Quero informar aqui, fazer um pedido. Nós temos, senhores deputados, deputada, nós temos oito PLs com vistas na nossa comissão. Então, nós temos sete PLs que são com vistas individuais e nós temos um PL com vista coletiva. Então, o pedido, e aqui é de quê? Precisamos pautar isso, o ano se encerrando, então, acredito que pautaremos todos na próxima reunião e passaremos a relação, passaremos a relação para a assessoria dos senhores, para que cada um se intensifique os trabalhos em cima desses PLs que estão em vistas aí nos gabinetes, para que tão logo na próxima sessão nós poderemos dar continuidade e tão logo levar a plenário para também deixar a nossa pauta mais aliviada. Então, solicito, então, que todos façam esse esforço, essa força-tarefa aí, para realmente nós continuarmos com o bom prosseguimento dos nossos trabalhos. Então, consulto ainda nesse momento se temos algum deputado, ou deputado, que queira fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Não havendo quem queira usar da palavra, então, e não havendo mais assuntos a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião e desejo um bom dia a todos, que Deus nos abençoe sempre. Obrigado. 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 Obrigado.